Você sabia que dá pra reciclar embalagens vazias de cosméticos com a Natura? Você leva as embalagens vazias nas lojas Natura, ganha benefícios, ajuda o planeta e a Natura ainda apoia projetos sociais. Olha só como funciona! É só juntar 5 ou mais embalagens vazias de cosméticos, levar até uma loja Natura e pronto! Você ganha um hidratante de mãos na primeira vez que levar as embalagens na loja. E a partir da segunda visita em diante, você tem 10% de desconto em produtos na loja. E a Natura automaticamente dá um valor pra apoiar projetos sociais. Qualquer embalagem de cosméticos é aceita, mas os benefícios valem pra embalagens Natura Eco, Natura, Avon, The Body Shop e Ison. Participe! São centenas de pontos de coleta espalhados em 280 cidades do Brasil. Confira mais detalhes no site natura.com.br barra logística, trocinho, reversa. Junte-se a nós! Por um mundo com mais beleza e menos lixo. Natura. O mundo é mais bonito com você.